Boa noite. Será que o Brasil está mesmo com essa bola toda? É o que parece pelos gastos dos brasileiros no exterior. Foram mais de 22 bilhões de dólares no ano passado, o equivalente ao orçamento anual da cidade de São Paulo. Ao mesmo tempo, as Nações Unidas classificaram o país como o quarto melhor para receber investimentos estrangeiros no mundo. No Jornal da Cultura, vamos discutir que Brasil endinheirado é esse que se dá ao luxo de reduzir as contas de luz. E veja ainda outros assuntos importantes de hoje. Pedidos de internação de dependentes de crack em São Paulo ficam acima das expectativas após o programa de internação compulsória. Ministério da Saúde anuncia a volta da produção nacional de insulina humana. Bem diferente do que ocorre em outros países, ex-presidentes brasileiros resistem a abandonar a política. A busca de uma vida mais tranquila com a ajuda de aplicativos baixados no celular. Primeiro-ministro britânico confirma referendo para decidir a permanência na União Europeia. Ao iniciar o terceiro mandato, o premier de Israel diz que o Irã é seu próximo alvo. Participam desta edição do Jornal da Cultura o coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP, Ricardo Senes, e o professor de filosofia também da USP, Vladimir Safaf. O Centro de Atendimento a Dependentes Químicos em São Paulo registra uma internação por ordem da Justiça e sete a pedido de familiares em três dias de funcionamento. Meia hora antes do plantão judiciário, às oito e meia da manhã, já havia muita gente esperando o atendimento no Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, o Cratode, no centro da capital paulista. E a grande maioria estava atrás de internação. Wellington quer se livrar do crack, droga que consome há dez anos. Se for para ficar hoje, eu já fico mesmo, porque eu quero uma vida melhor para mim. Jefferson, de 24 anos, vem em busca de ajuda ao lado da mãe. Minha família foi se perdendo por causa de mim, então eu quero reconstruir minha vida novamente. Jefferson vai ficar abrigado no Cratode, até sair a permissão para internação, no máximo em três dias. Silvia trouxe o filho de 14 anos, viciado em crack e cocaína. O jovem faz tratamento há meses no Centro de Apoio Psicossocial, o CAPS, da Prefeitura, no bairro de Santana. O órgão pediu a internação há uma semana, mas como a vaga não saiu, a mãe veio buscar ajuda no programa estadual. O garoto teve que ser dopado para chegar ao Cratode. O que eu tenho feito nesses dias é não ir trabalhar e ficar com ele em casa. Dona Maria quer internar a filha, que mora debaixo de um viaduto na Zona Oeste. Ela tem três filhos, um de 16, um de 13, um de 30 e a menininha de 4 anos. Eu estou aqui pedindo socorro e implorando, pelo amor de Deus, interna a minha filha. Enquanto a busca pela internação seguia, alguns jovens que fazem acompanhamento e tratamento dentro do Cratode circulavam livremente do lado de fora do prédio. O que eles fazem aí? Como é o tratamento do dia a dia aqui dentro? É mais palestra mesmo. Só palestra o dia inteiro. A noite você volta para a rua? A noite eu volto para a rua, senão dorme aí na base do medicamento. Quando volta para a rua? Usa droga. São 20h da tarde. O plantão judiciário já terminou há 20 minutos. Mesmo assim, a fila para o atendimento ainda é muito grande. Dona Maria voltou para casa com esperança. Caso ela venha passar alguma mal, abrigar alguma coisa, é para me chamar 193 e ir para o hospital e falar que é compulsório, que já traz para cá. Para quem não conseguiu ser avaliado e passar pela triagem, o jeito é voltar no dia seguinte. Muitas vezes a família chega achando que a única solução é internar o filho. Isso não é a solução. A solução de internação é para casos extremos. Como o problema é grave e as famílias muito desesperadas, surgiu uma esperança, correu todo mundo buscar essa esperança. Agora cabe a nós fazer esse trabalho em rede. É exatamente isso, quer dizer, você sente o termômetro da sociedade pedindo socorro. As pessoas não têm mais para onde correr. Porque eu estava comentando com o Safatle antes de começar o jornal que isso, na verdade, são muitas famílias que não querem mais prender o seu filho doente, viciado, na cama. Lembra? Várias vezes a gente já viu reportagens mostrando que uma familiar foi flagrado porque prendeu o filho. E a mãe fala assim, eu não tinha o que fazer, eu tinha o que prender, porque senão ele ia sair para a rua e ia morrer. Então, é a falta de opção. Bom, agora, só para a gente resumir bem rapidamente aqui, que a lei que determina a internação, são três tipos de internação. Ela é de 2001, assinada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Ela existe a internação voluntária, que é quando a pessoa vai lá e pede ajuda para ser internada. A involuntária, que é o caso dessas mães, e a compulsória, que é determinada pela justiça, quando a pessoa está ali correndo o risco de vida e tudo mais. De fato, o que é interessante nessa reportagem é que essas mães estão procurando um tipo de auxílio médico que já deveria existir há muito tempo. Porque, de fato, a lei tem essa figura da demanda da família. A família pede para que o membro da família seja internado. Inclusive, isso é um tipo muito comum de internação, mas não há infraestrutura. E aí é uma questão, eu acho, bastante séria, que o telespectador deve saber. Quer dizer, o Brasil, ele desenvolveu, a partir do final dos anos 80, começo dos anos 90, uma ampla reforma do sistema de saúde mental. Uma reforma bastante importante, uma reforma bastante à frente do seu tempo, que é a chamada reforma antimanicomial, onde os manicômios foram desativados e começaram a desenvolver todo esse tipo de trabalho muito vinculado com as famílias. No entanto, nessa lei, nesse projeto já dessa época, já existia a ideia de ter uma infraestrutura bastante presente no interior da família e também processos de internação para casos muito mais graves. Essas duas coisas não ocorreram. Então, não é que o projeto brasileiro era ruim, é que ele simplesmente não foi implementado como deveria. Não, e essa reportagem, por exemplo, essa situação que a gente vive aqui em São Paulo, mostra o termômetro, quer dizer, dá a dimensão do problema. Quer dizer, as pessoas correram para lá pedindo, pelo amor de Deus, ajuda a gente. É interessante como mistura pessoas de classe média, de classe baixa. Tudo, é. É um problema que ele permeia a sociedade por vários lados. Agora, como o tema está vindo, finalmente, a baila, a questão mais específica sobre o combate ao problema da droga, ao tratamento médico, como o Ministério da Saúde se posicionou, etc. Está tendo um debate, aliás, novo no Brasil. Esse é um tema interessante. Se na questão da saúde mental, de fato, o Sabato tem razão que ele tem, o Brasil reformatou isso há tempos, apesar de não ter alocado os recursos necessários para implementar o sistema, na questão de droga específica, são políticas ainda muito recentes. E é difícil desenhar essa política pública, porque, no fundo, ele tem a ver com o direito individual, do sujeito que tem o direito de estar circulando, em alguns casos, tem a ver com saúde, por outro lado, que é o critério médico, tem a ver com segurança pública, tem a ver com o problema social de desagregar famílias, etc. Então, o desenho dessa política pública é um desafio razoável. Você tem razão, quer dizer... Mas o Brasil, de alguma maneira, está enfrentando isso. Pode ser uma surpresa até para as próprias autoridades, essa resposta a esse tipo de demanda pelo tratamento. Hoje, eu estava pesquisando aqui e vi que, segundo a Previdência Social, aí o transtorno mental, de uma maneira um pouco mais ampla, é a terceira causa de afastamento no trabalho. Quer dizer, as pessoas deixam de estar por ansiedade, por depressão, porque estavam se drogando, porque não tem... Terceira causa, segundo a Previdência. Agora, olha que coisa interessante, o Brasil é um dos países que mais formam psicólogos no mundo. Quer dizer, você tem uma massa, e digo isso de passagem, as faculdades de psicologia no Brasil, elas são boas faculdades. Então, você tem uma massa de profissionais que poderia estar sendo melhor utilizada dentro do serviço público e, normalmente, é subutilizada. É, quer dizer, tem trabalho aí, a beça. Olha, eu acabei me engatando aqui no assunto, na empolgação até pelas entrevistas ali, esqueci de dizer que a Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Paulo informou que aquele adolescente de 14 anos, mostrado na reportagem, teve a internação autorizada e pode começar o tratamento a partir de amanhã no serviço de atenção integral ao dependente em Heliópolis, na zona sul da capital. De acordo com o governo de São Paulo, até o início da tarde de hoje, 400 dependentes químicos tiveram atendimento ambulatorial e 180 foram internados de forma voluntária, porque quiseram desde a última segunda-feira, quando começou o programa estadual. Prestes a completar 459 anos, São Paulo é uma cidade que cresceu sem controle, mas ainda há esperança de reconstruir uma cidade mais verde e sustentável. São mais de 10 milhões de habitantes que circulam por cerca de 1.500 quilômetros quadrados de área, um espaço tomado por mais de 5 milhões de carros. O asfalto predomina, assim como os arranha-céus. Diante dessa paisagem, será possível viver de forma sustentável na cidade de São Paulo? Eu acredito que o nosso governo, as pessoas que estão tomando conta, ainda não estão preparadas para preparar a nossa cidade para que a gente, população, possa viver de uma forma sustentável. Depende de esforço de muita gente, tem que ver quem está disposto a isso. Você está disposta? Sim. A NET também está disposta. Instalou uma cisterna em casa para captar água da chuva e reutilizá-la nas tarefas domésticas. Clarabóias no teto aproveitam a luz solar e diminuem o consumo de energia. Primeiro aproveitar aquilo que a natureza te oferece, que é a luz natural, janelas, vidros, vitrais. Isso é muito importante. A questão da água, que também é outra coisa a ser considerada, que a gente pode reaproveitar a água da chuva. O ambientalista Ricardo Cardin transformou em negócio a ideia de instalar telhados verdes em casas e edifícios de São Paulo. Um gramado com cerca de 4 centímetros de espessura, envolvido numa terra feita de vegetais decompostos. Sobre a grama, plantas nativas da capital. A edificação absorve cerca de 18% a menos o calor externo. E o jardim suspenso contribui com o meio ambiente. Trazer para cima dos prédios paisagens da Mata Atlântica, paisagens do Cerrado, para você não ter somente uma paisagem bonita para as pessoas, mas também importante para o meio ambiente, com a ave fauna, com os passarinhos, enfim, reequilibrar o meio ambiente urbano. Mas é importante lembrarmos que o conceito de cidade sustentável não abrange apenas questões ambientais e econômicas. O foco de uma cidade sustentável é o bem-estar do cidadão. O arquiteto Sigbert Zanettini já assinou mais de 1.200 projetos sustentáveis, como o prédio da Escola Pan-Americana de Arte na região sul de São Paulo. Há 196 árvores do terreno foram preservadas. Viraram sombra para edificação com paredes envidraçadas, que dispensam ar-condicionado graças ao sistema de ventilação cruzada. Medidas que tornaram mais agradável o ambiente em sala de aula. Segundo Zanettini, não há mais espaço para se priorizar o transporte individual em automóveis e nem permitir que o interesse imobiliário privado se sobreponha ao coletivo nas grandes metrópoles. Nós temos que fazer a coisa que agrida o mínimo possível, que auxilia a vida das pessoas, que crie soluções agradáveis, aprazíveis para a pessoa viver. Olha, a gente comentava aqui que são tantas as frentes que a gente tem que lidar numa cidade como São Paulo, não só numa cidade como São Paulo, nesse nosso tempo, esse combate às drogas que está destruindo gerações, essa questão ambiental, que às vezes São Paulo dá para se sustentar e seguir o seu caminho sem a gente respirando aqui. Bom, a gente vai até o Parque do Ibirapuera, onde acontece uma homenagem aos 459 anos aqui da cidade de São Paulo. Vamos ver ao vivo com a repórter Andresa Boni. Boa noite, Andresa. Poli, um dos pontos turísticos mais populares de São Paulo, não poderia ficar de fora das comemorações dos 459 anos da cidade. O show da Fonte do Parque do Ibirapuera começou agora há pouco. Um espetáculo de luzes e projeções, embalado por grandes nomes da música. E aqui ao meu lado está o diretor artístico deste evento, o Ayrton Martini. Martini, como é que vocês escolheram a trilha sonora desse show? Depois de nove anos fazendo essa homenagem a São Paulo, sempre nessa época, trouxemos um repertório totalmente novo. As músicas clássicas, instrumentais, que falam bem com a fonte, com as luzes. Paulistas muito famosos, Itamar Assunção, Rita Lee, Adonira Barbosa. Os contemporâneos, representados pela Thier, com a composição da Tulipa Ruiz, e a periferia, inclusive, com a Taíde. Quer dizer, tudo está representado para homenagear São Paulo. Obrigada, Martini. E o show da Fonte vai até o próximo dia 27, domingo, em dois horários, às 8h30 e às 9h da noite. E enquanto o show continua por aqui, eu vou dar outras dicas para aproveitar o dia 25. Entre os eventos oficiais, está a tradicional missa na Catedral da Sé, a partir das 9h da manhã. Vários museus, como o Afro Brasil, o Museu da Língua Portuguesa e o do Futebol, oferecem entrada gratuita aos visitantes, além de programação especial. No Vale do Anhangabaú, tem show de Zélia Duncan, Crioulo, Emicida, Arnaldo Antunes e Rita Lee. Outra opção é ir ao mercado municipal, que completa 80 anos, no dia do aniversário da capital. O feriado promete. Poli. E o Ministério da Saúde anuncia a produção nacional de insulina humana, o principal remédio usado por diabéticos. O medicamento vai ser fabricado através de uma parceria público-privada entre o Laboratório Farmanguinhos da Fiocruz e o Laboratório da Ucrânia. Fornecido pelo SUS, o medicamento é fundamental para a saúde dos mais de um milhão de diabéticos brasileiros. Exame de sangue para mulheres grávidas que descobrem síndrome de Down em fetos a partir da nona semana de vida começa a ser oferecido por laboratórios no Brasil. O exame custa R$ 3.500 e detecta outras cinco doenças genéticas. Explosão de um narguilê provoca queimaduras em 70% do corpo de um adolescente em Cascavel, no Paraná. Junto com outros jovens, ele usava o cachimbo de água para fumar em um posto de gasolina. O acidente foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. A Assembleia Legislativa de São Paulo suspende o leilão para a compra de 150 carros oficiais que aconteceria amanhã. Os automóveis substituiriam a atual frota comprada em 2011. O Ministério Público entrou com representação junto ao Tribunal de Contas pedindo a suspensão da compra, alegando irregularidades na licitação. Grupo de assentados do INCRA ocupa a sede do Instituto Lula no Ipiranga, Zona Sul de São Paulo. Os antigos proprietários do terreno onde fica o assentamento Newton Santos em Americana, no interior do Estado, ganharam na Justiça o direito de retomar o imóvel e pediram a reintegração de posse. O INCRA tenta reverter a decisão. Os assentados querem a ajuda do ex-presidente Lula. O ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência e atual diretor do Instituto Lula, Luiz Dulce, disse que acha justa a reivindicação dos assentados, mas que o ex-presidente não tem como interferir no assunto. Será que o ex-presidente não tem... Não, não é? Porque é uma decisão da Justiça nessa questão da ocupação do Instituto Lula. Tem, obviamente, uma questão política simbólica por trás importante. Está tentando, de alguma maneira, provocar esse exatamente debate que está tendo aí, obrigar uma pronúncia dos associadores do Lula, etc. É, porque foi o presidente que assinou a concessão para essas pessoas ocuparem essa área. Olha, só voltando a dois assuntos aqui, o São Paulo Sustentável, que o Sênes quer falar, e eu gostaria só de colocar a questão da insulina, que é usada especialmente pelas pessoas portadoras da diabetes. A gente comentou outro dia aqui no jornal que a escola não pode assumir todas as tarefas e tudo mais. Mas nesse caso da diabetes, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês com a questão da obesidade, porque a gente já teve essa matéria aqui no jornal e tem essa informação que muitas vezes a diabetes, se não me engano, do tipo 2, ela é detonada, ela começa porque a pessoa está muito obesa e ela fica diabética. Não seria o caso de enfrentar essa questão da obesidade, da alimentação saudável, sei lá quais seriam os caminhos, para ter uma sociedade menos obesa, que é por onde está caminhando a nossa, como repetindo a sociedade americana? Eu acho que de alguma maneira sim. Tem programas, inclusive, é um negócio, tem muita iniciativa e às vezes pouca capacidade de implementação, mas tem programa agora no Ministério da Saúde que é focado nessas doenças vinculadas a hábitos e parte desse programa, ele implicaria em associações, em parcerias com as escolas, porque de fato você tem uma série, não só a obesidade detonando a diabetes, etc., mas você tem uma série de questões de hábito que começam na infância e que geram doenças, essas chamadas doenças modernas. Porque senão a gente vai ter que arrumar outros jeitos de produzir mais insulina, porque a gente vai ter uma população mais obesa e com mais registro de casos. Além do custo, você tem a qualidade de vida aqui. Bom, fora isso, nem se fala. Eu lembrei porque a gente até comentou aqui que na Inglaterra a escola pública tem aula de culinária para a criança. Então, que é um caminho para você descobrir um jeito mais legal de se alimentar e tudo mais. E tem impactos na... Também com aquele café da manhã. Como é que é? Também com aquele café da manhã. Não, mas tem impactos, às vezes, nessa questão educacional que você combina matérias de química, de física, etc., sobre a proporção de açúcar e detonado. Isso aí você consegue associar a esse tipo de programa. Precisaria um pouco mais de criatividade e capacidade de implementação, né? Mas que existe um espaço, sem dúvida nenhuma. Bom, São Paulo sustentável. Esse é outro ponto que a gente já discutiu aqui outra vez, entre o ser otimista com São Paulo, sempre que nas comemorações de São Paulo você tem essas ideias de como a cidade pode melhorar, etc., e a visão pessimista quando você vê a dimensão desse problema. A gente tem que sempre lembrar que São Paulo é parte de uma metrópole enorme, cuja a capacidade de gestão tem sido historicamente comprometida. Não existe solução para São Paulo fora de uma solução metropolitana. Agora, claramente, São Paulo, do ponto de vista da sua infraestrutura mínima e básica, ela melhorou nos últimos anos, de alguma maneira associado à melhora da condição econômica do país. Agora, ao mesmo tempo, avançou muito pouco, vamos dizer, na capacidade do planejamento estruturado do crescimento da cidade, de regulamentação, de regularização de áreas que já foram ocupadas de maneira totalmente adversa, e muito menos no sentido de algum tipo de coordenação da gestão pública metropolitana, que é muito mais do que a somatória da gestão das cidades que a compõem. Eu acho que, de fato, tem um problema ligado a São Paulo que está muito baseado na falta absoluta de planejamento urbano da cidade durante todo o seu desenvolvimento. Foi um desenvolvimento sem planejamento, um desenvolvimento marcado pela especulação imobiliária. Quer dizer, quem definiu a cara da cidade foi a especulação imobiliária. Você nunca conseguiu criar, por exemplo, um bairro planejado em São Paulo. Não, fora essa autóloga onerosa aí, que pode, você dando dinheiro, você pode ocupar uma área, pode construir mais na cidade, que é um vexame. Então, o resultado foi esse, o resultado é uma catástrofe urbana que hoje São Paulo representa. Bom, só arrematando aqui, falando de tudo um pouco, tem um exemplo ótimo da mãe do João Campos, que é o nosso assíduo telespectador. Ele diz que a mãe dele emagreceu 20 quilos e curou diabetes. Aí, um exemplo. Veja a seguir, patrulha islâmica de costumes assusta moradores em Londres e ainda vice-presidente Michel Temer defende candidatura de Renan Calheiros à presidência do Senado.